Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, team cérebro total, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje eu tô gravando agora de manhã cedinho, são 7h15 da manhã, chegando da academia, tô fazendo aqui um QSM News de hoje, porque eu tava aqui papirando umas notícias, me chamou a atenção aqui bem interessante, e eu separei essa notícia aqui por 3 motivos, tá? E eu vou comentar ao longo da notícia que eu vou aqui narrando pra vocês. Então tô tomando aqui aquele cafezinho da manhã já, né? Padrão ouro, cheguei da academia, tomou banho, agora vou partir pro plantão, clínica médica Miguel Couto, mas antes, cabe aqui um QSM News rapidinho. Então, bora pra notícia, chamar que vem. Bom, olha só, vou jogar aqui na tela, gente, a manchete, e vamos discutir aqui algumas coisas interessantes. Olha só, cientistas transformam folhas de espinafre em tecido cardíaco. A descoberta inusitada pode ajudar outros pesquisadores a desenvolverem órgãos humanos artificiais. Então, pra começar, é o seguinte, os cientistas, eles não transformaram a folha em tecido cardíaco, tá? Então, essa manchete aqui em destaque, ela tá errada. Na verdade, o trabalho não é esse. Depois eu fui pesquisar a fundo e vi que não é bem assim, tá? Mas o que é, então, o que é feito nesse trabalho? Eles pegam a folha do espinafre, fazem a remoção da parte viva das células da planta, que é o citoplasma com núcleos, organelas, eles fazem com detergente isso, e o que sobra é apenas a parede celular, de celulose. Isso tanto na parte externa da folha, na epiderme superior, inferior, como na parte das nervuras, do estileme e do floema, né? E aí, o que os cientistas fazem? Eles pegam células-tronco e revestem o estileme e o floema com células que dão origem ao revestimento interno dos vasos sanguíneos, que é o chamado endotélio, um tecido humano, tá? E, externamente, a folha, eles usam também células-tronco que podem dar origem às células musculares, os cardiomiócitos, ou então, também dá origem às células endoteliais. O importante é revestir a celulose com células humanas compatíveis com o organismo humano para não haver rejeição. E aí, qual é a ideia desse trabalho, né? Não é gerar, a partir da folha, pelo menos por enquanto, tá? Um novo tecido humano, e sim usar a própria estrutura da folha para poder revascularizar algum coração que tenha sofrido algum comprometimento em alguma artéria coronária. Isso é a base da fisiopatologia do infarto, né? Quando a pessoa tem um infarto, uma das coronárias, ou então alguns ramos dela, é ocluído, ou por placa de gordura, ou por gordura e um trombo em cima. E como é que foi a evolução, né, do tratamento do infarto ao longo do tempo? Há umas décadas atrás, faziam-se a ponte de safena, ou a ponte mamária. Pegavam uma veia, né, e faziam uma derivação, dando uma volta pela artéria que estava com a oclusão. Posteriormente, inventaram os stents, que são molinhos, né? Onde o cardiologista, por catéter, vai dentro do vaso que está com obstrução, pega essa mola e infla. Assim, ele consegue abrir o espaço, mecanicamente, para o fluxo sanguíneo voltar a passar. E aí nós temos os stents metálicos e, mais recentemente, os farmacológicos, que também liberam ali alguns anticoagulantes, né, e antiplaquetários. Qual é a vantagem do stent, né? Você consegue reabrir o vaso sanguíneo e continuar usando a própria anatomia vascular original do coração. Só que tem um problema. O próprio stent, que é essa molinha, ele é trombogênico. Ou seja, ele pode gerar, né, ele gera, né, um favorecimento para a trombose. Então, você abre o vaso, mas o próprio stent favorece um trombo em cima dele. O que a pessoa faz, então? Ela passa o resto da vida tomando antiagregante plaquetário e, às vezes, também pode estar tomando um anticoagulante junto. Ela pode estar tomando, por exemplo, aspirina ou aspirina, nenhum outro remédio chamado clopidobrel, mas, é, xarelto, que é um anticoagulante que existe, tá, Riva Roca Sabana. Então, a pessoa vai gastar bastante dinheiro ao longo da vida inteira, tudo bem. Qual é a ideia desse trabalho aqui, né? Usando essa folha com um tecido endotelial, que reveste o vaso sanguíneo, revestindo internamente o chileme afloema, a gente pode aproveitar a estrutura das nervuras foliares para poder revascularizar um coração infartado. Olha que coisa irada demais. E aí, sem o stent, tendo como estrutura, né, dentro da folha, células humanas, talvez, talvez, né, porque ainda não foi usado, a geração de trombose seja menor, porque não tem ali um corpo estranho como a mola que é o stent. Então, o nosso corpo não vai iniciar um processo de trombose do nada. E por mais que ele gere alguma trombose, mesmo que seja numa intensidade menor do que com o stent, se a pessoa pós-infartada usar essa folha com tecidos humanos, né, a partir de célula-tronco, que gera menos trombose, se ela tiver que tomar, por exemplo, metade da dose dos remédios que ela tem que tomar quando coloca o stent, já tem um impacto financeiro absurdamente grande, porque ela vai ficar 10 anos, por exemplo, tomando metade do que ela tomaria antes em termos de fármaco. E esses remédios não são baratos, por exemplo, o xarel tem um remédio caro, o clopidogrel é um remédio caro, então, economizaria metade da grana, tem um impacto absurdo. Então, só explicando pra vocês como é que é o cenário dessa notícia e no que que ele pode ser usado. E é por isso que eu separei, porque tem um impacto na saúde brutal, além de ter também uma criatividade absurda, né. Eu fico impressionado, gente, como é que as pessoas têm tamanha criatividade. Isso me fascina de uma forma absurda, cara, muito maneiro. Vamos lá, vou colocar aqui um resto da notícia, olha lá. Cientistas do Instituto Politécnico Worcester, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta inusitada que pode ajudar na criação de águas artificiais. Em estudo publicado no periódico Biomaterials, eles revelam que usaram folhas de espinafre para desenvolver um sistema vascular para o coração humano, tá lá, tá vendo? Isso é que é o trabalho, é pegar a folha para desenvolver um sistema vascular, tá, e não um novo tecido cardíaco, beleza? Para criar essa estrutura, os pesquisadores usaram um tipo de detergente que remove o material celular do espinafre, tirou toda a parte viva, acetoplasma, núcleo, blá blá, e com isso, eles conseguiram deixar as folhas praticamente transparentes, revelando apenas suas redes vasculares. Então ficou só a parede celular de celulose do chileme e do floema, assim como as epidermis superior e inferior da folha, tá? Olha lá. Outro material importante que ficou intacto após a lavagem foi a celulose, que segundo os autores é conhecida por ser compatível com o tecido de mamífero. A celulose tem sido usada em uma ampla variedade de aplicações na medicina regenerativa, como engenharia de tecidos de cartilagem, tecido ósseo, cicatrização de feridas, escrevem os pesquisadores do artigo. Muito legal, né? Então eu vou deixar o link aqui da notícia, se você quiser ler, e vou deixar um vídeo também, onde os próprios pesquisadores explicam como que eles fizeram esse processo, de pegar a folha do espinafre e revestir com as células-tronco, beleza? Muito bacana. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, escreve no canal e último recado. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Cuidado com manchete de notícia, hein? Tem que ter critério padrão ouro para saber filtrar. Não acredite em tudo, beleza? Tchau. Tchau. Tchau.